Hoje vou sair de casa Vou bater as asas Hoje eu vou voar Quero o amor de verdade Uma cara a metade Pra me conquistar Quero uma paixão no peito Hoje eu tô do jeito Que a moçada gosta Quero o beijo da mulata Da morena eu quero Essa paixão que mata Mas se der eu fujo Com a loira nas costas Hoje eu tô de rédea solta Se me pega um pouco no salão Hoje o porro tá perdendo Suor tá descendo Tá molhando o chão Hoje eu tô de rédea solta Brigo por qualquer paixão Hoje eu caio na folia E amanheço o dia Desse forrozão Toca, sanfoneiro Toca, um arrasta-pé E hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Hoje eu tô do jeito Que a loirinha quer Toca, sanfoneiro Toca, toca o chamané E hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Hoje eu tô do jeito Que a loirinha quer Hoje eu tô do jeito Hoje eu tô do jeito Que a moçada gosta Do jeito que a moçada gosta Quero o beijo da mulata Na morena eu quero Essa paixão que mata Mas se der eu fujo Com a loira nas costas Hoje eu tô de rédea solta Pega fogo no salão Hoje o forró tá perdendo O suor tá descendo Tá molhando o chão Hoje eu tô de rédea solta Brigo por qualquer paixão Hoje eu caio na folia E amanheço o dia Desse forrozão Toca, sanfoneiro Toca, um arrasta-pé E hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Hoje eu tô do jeito Que a loirinha quer Toca, sanfoneiro Toca, toca, toca o chamamento E hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Hoje eu tô do jeito Que a loirinha quer E hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Hoje eu tô do jeito Que a loirinha quer E hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Hoje eu tô do jeito Que a loirinha quer Legenda Adriana Zanotto